Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar um resultado incrível, né, do melhor plantio pra catleia que eu já encontrei até hoje, né? Eu vim testando vários tipos de plantio, até já mostrei esse pra vocês algumas vezes, mas hoje como eu tô com uma bem grandona aqui que a gente vai replantar também dessa forma pra que ela desenvolva super rápido, né? Eu decidi gravar esse vídeo aqui, aproveitar pra mostrar alguns resultados. Então, ó, plantio no tijolinho, gente, olha que legal, é um plantio até melhor do que na telha, porque é mais fácil, né, da gente fixar a planta, a telha é meio complicada, a gente, às vezes tem aquela parte mais funda da telha, né, fica mais complicado da gente fixar, amarrar ela com o arame. E aí eu tô fazendo esses plantios no tijolinho, inclusive, gente, essa catleia aqui, eu falo pra vocês que é o melhor tipo de plantio pra catleia, principalmente por causa disso. Essa planta, eu não achei que ela iria se desenvolver, olha só a situação, a planta tava toda desidratada, manchada, tá vendo? Tudo feinha, tadinha. Essa planta tava muito judiada quando chegou pra mim. Eu plantei ela sem nenhuma raiz, isso aqui é as raízes que vieram dela, ó, tudo morto, tá vendo? Depois desse plantio, sem nem usar esfagnum, olha aqui o tanto de raiz nova, pessoal. Então, quando eu venho aqui e falo pra vocês que funciona, é porque realmente dá certo. Aqui tá a prova, né, já mostrei pra vocês aquelas catleias lodigésicas, que inclusive tá ali, ó, super enraizada. Aqui dá pra vocês verem um tanto de raiz, né, mas essa aqui é a mais recente que eu plantei há pouco tempo. E olha o monte de raiz que essa catleia emitiu, ó. Então, nesse vídeo de hoje, né, eu vou mostrar pra vocês como plantar. Quem ainda não viu, né, acompanha aí pra você também ter esse resultado utilizando simplesmente um tijolo, né. Porque pra gente cultivar aqui de ter resultado, não precisa ficar gastando dinheiro com um monte de coisa cara, difícil de achar. Que muita gente que às vezes mora no interior não tem, né, acesso a esse tipo de vaso, né, aquelas coisas mais complicadas que o pessoal ensina. Então eu tô aqui pra simplificar aí e facilitar a vida de vocês. Pra que vocês tenham um resultado incrível, um enraizamento ótimo, sem precisar ficar gastando dinheiro, né. Porque deixa o dinheiro pra gastar só com planta, não é verdade? Então é isso, ó, vamos lá. Aqui tá pra vocês verem o resultado tanto de raiz que essa catleia emitiu, ó. Isso aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui, gente, eu juro pra vocês, não utilizei nada de enraizador. Porque como tá chovendo, eu não tô nem adubando minhas orquídeas mais, né. Porque a chuva já traz um certo nutriente aí pras plantas. A chuva já ajuda no resultado, no desenvolvimento das orquídeas, né. Então isso aqui é simplesmente o plantio, desse jeito que eu mostrei, e água. Só isso, olha só. Isso aqui não vai ter risco nenhum de apodrecimento, nenhum problema aí com o excesso de umidade. Porque a catleia odeia isso, né. Então por isso que é um plantio legal. Aqui vocês já observam, ó, tem um brotinho crescendo ali, tá vendo? Já tá desenvolvendo. E é isso aí, ó. Um resultado incrível. E eu vou, né, fazer isso de novo, reproduzir novamente esse mesmo plantio no vídeo de hoje. Então uma dica que eu dou pra vocês é isso, tá. Ai, não quero plantar no tijolo. Não tem problema. Planta de um jeito que não fique nenhum substrato em cima das raízes da sua catleia. Porque assim você vai ter um resultado bom, tá. Ali eu tenho até uma catleia, ó. Numa prancha, né, de madeira de sanção do campo. A planta tá super bem também, ó. Super bonitinha, desenvolvendo. Mas eu vou falar uma verdade pra vocês. No tijolo sai mais raiz, viu. Sai bem mais raízes. E antes de fazer o plantio, eu quero mostrar pra vocês. Porque aqui eu trago resultados, né, gente. Então, eu gosto de mostrar os resultados pra vocês. Olha só, braçávula no tijolo, tá. Não tá no tijolo puro daquele jeito, né. Coloquei o tijolinho dentro de um vasinho. Mas é basicamente a mesma coisa. Olha ali. Raízes novas, pouco tempo depois do plantio. Aqui tá a nossa lodigésis que eu plantei, né. Olha lá. O tanto de raiz nova que desenvolveu. Aqui a gente tem dendróbion. Olha o tanto de raiz nova. Enciclia. Olha o tanto de raiz. As nossas rincostiles, ó. As raízes novas desenvolvendo ali, né. Aqui eu tenho uma super recente que eu plantei esses dias. Olha ali o tanto de ponta nova de raiz desenvolvendo. Olha só. Tá vendo? E a gente tem essa outra aqui também que foi super recente o plantio. Olha aqui o tanto de raiz saindo, ó. Tá vendo as raizinhas verdes aí? Tudo desenvolvendo simplesmente com tijolo. Então você pode acoplar no vasinho de plástico, no vasinho de barro. Completar com um pouquinho de brita. Mas tenta fazer esse teste. Se você ainda nunca fez, né. Nunca fez ainda aí esse teste. Pega um tijolinho. Planta sua orquídea. Planta sua catleia. Que vai dar resultado, eu tenho certeza, tá. O melhor é esses tijolinhos aqui, tá gente. Esses pequenininhos, né. Aqueles tijolos furados não é muito legal não. É meio ruim de fixar, né. Nesse tijolinho aqui, tava plantada já uma catleia. Só que eu acabei, né. Uma moça acabou adquirindo ela aí. Aí eu tive que tirar do tijolinho. Porque senão ficava muito pesado, enfim. E aí eu vou reutilizar ele pra gente fazer um novo plantio. Tá bom? Então vamos lá. Tô aqui com essa catleia. Um híbrido muito lindo. E uma dica que eu dou pra vocês é sempre replantar assim que chegar. Nunca deixa no substrato que vem. Porque o substrato que vem, quando ele tá velho, ele debilita as raízes. Danifica a planta, tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer pro plantio de hoje é retirar ela desse substrato aqui. Tá vendo, ó. E aí igual eu sempre falo pra vocês. O substrato vai envelhecendo, as raízes vão morrendo. Por isso é importante. Sem falar que isso aqui vira esconderijo de caramujo, né. E assim, é muito importante, por isso que eu falo pra vocês, plantar sem colocar substrato por cima das raízes, tá. Deixa sempre a raiz por cima. Por mais que você quer plantar na brita, em algum substrato, vai colocar no fundo do vaso, tem problema não, gente. O que importa é não colocar substrato por cima das raízes. Começa a fazer isso aí. Começa a fazer esse teste que o resultado vai ser incrível, tá. Então deixa eu virar a câmera aqui, pra gente começar, né. Vou simplesmente retirar aqui todo o substrato velho, tá. Ó, a gente vai retirando com cuidado ali. Algumas raízes danificam, isso é super normal, tá. Não tem problema, não se preocupe. Ah, mas a minha cateleia tá florida, minha cateleia ainda não tá brotando e essa sua tá. Não importa, gente. Replanta o quanto antes. Quanto mais tempo você deixa, pior a planta vai ficando. Ela vai ficando numa situação cada vez mais crítica e no final você pode acabar perdendo ela, tá bom. Então cateleia é planta fácil demais de cuidar, mas a gente tem que ter, né, esse cuidado, esses primeiros cuidados aqui quando elas chegam, pra que vocês tenham um resultado bom, tá. Então é bem importante esse ponto aí do replante, tá bom. Então a gente já limpou aqui, vocês podem ver. Olha o tanto de raiz morta, tá vendo. Como a gente vai colocar ela no tijolinho, eu vou fazer uma muda nessa cateleia. Então a gente vai dividir ela, eu vou fazer uma mudinha, pra ficar mais fácil e pra ela caber certinho no tijolinho, tá. Então como que a gente faz mudas? Geralmente a cada três bulbos a gente retira, né. Então pra fazer muda tem que ter três batatinhas dessa. Menos que três não é muito legal. Então a gente vai cortar aqui, separou as três mais velhinhas, né. A gente corta aqui. Ela começou até quebrar, tá vendo. Ó, dividiu a plantinha. Essa parte mais feinha aqui, tá vendo que ela tá sem raiz nenhuma, nem nada do tipo. A gente vai plantar normalmente, pode ser em outro tijolinho, pode ser no tronquinho, acoplado, em um vazinho, não importa. Mas planta, ela vai demorar mais pra desenvolver broto e raiz nova, tá. É normal ela perder algumas folhas, mas ela desenvolve. Então não joga fora essas partes mais velhinhas aqui quando você vai fazer replante, tá. Pega ela, separa, faz o plantio que ela vai brotar. Ela vai demorar mais do que essa, porque aqui ela já tem a parte, né, de crescimento. Já tá jogando nutriente pro broto, mas mesmo assim ela desenvolve, tá. Então a gente fez isso, agora eu vou fazer uma limpeza aqui. Vocês podem ver, tem bastante raiz, né. Então eu vou tirar algumas, tá. Alguns que já estão meio morrendo, tá. Então a gente vai tentar manter bastante raizinha verde, mas pra ela se encaixar ali naquele tijolo, a gente vai ter que fazer uma limpeza. Deixa eu ver. Não, vou deixar ela quietinha, gente. Tem muita raiz verde, vocês podem ver, ó. Não é bom ficar tirando, não. Por mais que depois que a gente plantar, ela vai perder algumas dessas raízes, vai secar, tá. Isso é normal, porque a gente mexeu na planta, ela sente isso e tudo mais. Muita gente faz o replante, depois do replante a pessoa vai lá e acha que a planta tá morrendo porque secou uma ou duas raizinhas. Gente, isso é normal, tá. Quando a gente mexe na planta, ela vai sentir isso, né. Então, é plantar direitinho e deixar quieto que ela vai enraizar e vai desenvolver, tá bom. Então, fiquem de olho nisso aí. Aí, ó, pra plantar uma catleia num tijolo, gente, não precisa de esfagnum. Por isso que eu tô falando, né. Eu gosto de vir aqui facilitar a vida de vocês, o cultivo de vocês. Não precisa de esfagnum, não precisa de vaso, não precisa de casca de pinos, muito menos de substrato. Você pega um tijolo, igual eu falei, esse aqui eu tô utilizando ele pela segunda vez, porque já tinha uma catleia lodigese plantada aqui, e aí veio uma moça, né, e queria ela e tudo mais. Aí eu mandei e aí eu tive que tirar do tijolinho. Então, pra não jogar o tijolinho fora, a gente vai fazer um novo plantio aqui. Como que a gente vai fazer esse plantio normal, ó. A parte da frente, pra onde tem espaço pra crescer. A parte de trás, a mais antiga, essa que a gente cortou, tá vendo? A gente vai colocar bem pertinho da borda do tijolo. Simplesmente isso. Depois do corte, é bom jogar a canela em pó, tá? Pra poder... É bom jogar a canela em pó pra poder selar aquele corte ali, e não ter nenhum problema de ataque com fungo, tá bom? Então a gente vai organizar a plantinha ali com cuidado. Tá passando um caminhão barulhento aqui na rua, né, pra atrapalhar, peraí. Então, gente, ó, já posicionei ela. Vocês podem ver, ó, a parte antiga aqui, pra onde não tem muito espaço, e a parte do broto pra onde tem espaço pra crescer. Não precisa grudar o broto no tijolo, não, tá? Pode deixar livre. A planta vai desenvolver e enraizar. Essa aqui, do jeito que a gente vai colocar, ela vai manter essas raízes aqui, provavelmente, e vai desenvolver um monte de raiz aérea. Então é bem legal plantar desse jeito, porque a planta começa a desenvolver muita raiz, né, e fica meio que parecida com uma vanda, vamos dizer assim, porque vai enraizando bastante. Aquela que eu mostrei ali, que é a lodigésia mais antiga, que eu já plantei no tijolo, ainda não tá, né, desenvolvendo essas raízes aéreas, mas logo, logo já vai começar. Vocês vão acompanhando o canal aí que eu vou mostrar pra vocês. Então fica bem livre a planta e sem risco de apodrecimento, né, por chuva e tudo mais. Então a gente vai simplesmente pegar um arame agora, passar nesse tijolo. Vocês podem ver, ó, que eu passei um arame aqui, outro aqui, tá, pra poder colocar esse negocinho de pendurar a planta. Se você não pendura a planta, deixa ela aí em bancadas, né, e nem precisa disso. Só amarrar ali mesmo e tá perfeito. Mas esse tipo de plantio é legal você pendurar a orquídea exatamente pra isso, deixar a planta com as raízes aéreas, né. Então, ó, a gente vai passar aqui o arame, e apertar bastante, tá. Então, o arame, deixa eu segurar essas raízes aqui, esse arame, gente, pra fixar a planta, vocês sempre vão amarrar ele... Olha os passarinhos gritando. Vocês sempre vão amarrar ele nessas partes mais antigas, tá. Você nunca vai passar esse arame aqui no broto, porque senão vai machucar ele. É uma parte sensível da planta, né. Então, a gente vai passar aqui, ó. Vocês podem ver, eu tô colocando aqui, ó, onde já tá formado. Nunca ali no broto novo, tá. Então, passei um araminho ali atrás. Agora, a gente passa outro aqui, e amarra ela bem firme desse jeito, ó. Olha só, gente. Já amarrei. Vocês podem ver que a planta ficou bem firme. E agora, depois disso, a gente ainda vai pegar uns arames e amarrar os bulbos aqui, ó. Espera aí que eu achei que tava mostrando. Ai, ai, a planta ficou firme. Vocês podem ver, né. E aí, agora a gente vai amarrar, ó, um aramezinho aqui nesses bulbos. Sempre no encontro da folha com o bulbo, tá. Vocês só vão passar mais ou menos, ó. Vocês podem ver que eu não vou nem apertar esse arame, não. Só passar assim, ó, pra manter ela sempre com esse bulbo nessa posição e a planta não ficar caindo, né, de um lado pro outro, porque é extremamente importante a gente manter a orquídea sempre firme, tá. Ela nunca pode ficar caindo pros lados. Então, ó, só passei o aramezinho ali mesmo, mais ou menos, né, porque ela já tava bem fixada e foi feito, ó, o nosso plantio. A orquídea ficou super firme aqui nesse tijolo. Essas raízes vão ficar desse jeito, não tem problema. Mas uma coisa importante, gente, pra gente manter essas raízes aqui vivas, né, até elas começarem a planta se acostumar, se adaptar e começar a enraizar novamente, que isso é bem rápido, geralmente, né, a gente tem que manter uma umidade no ambiente bem legal. Então, essa planta eu vou ter que molhar ela a partir de agora todos os dias. A gente não colocou esfagno nem nada pra segurar a umidade, então, todo dia eu venho aqui e molho, tá. Logo, logo, ela já vai começar a bifurcar essas raízes, por mais que estão feias, ela vai começar a sair novas pontinhas aqui de raízes, vai sair raizinha nesse broto novo, e aí a planta vai desenvolvendo, tá. E é bom esse tipo de plantio, porque quando ela chega na beirada aqui do tijolo, não vai precisar replantar, não, pode deixar, porque aí os brotos vão saindo mais aéreos, vamos dizer assim, e vai ficar aquele show de raízes, aquela cortina de raízes aí na sua catleia, né, que geralmente impressiona bastante, né, que a gente é acostumado a ver muita raiz assim só em vanda, então é bem legal essas outras orquídeas, todas elas vão desenvolver raízes, bastante raiz, né, desde que você plante da forma certa e mantenha, né, o ambiente aí adequado, então para a orquídea enraizar, você precisa de deixar ela livre, não ficar colocando substrato em cima das raízes, deixa sempre a raiz por cima, por mais que você for plantar em um vazinho e tudo mais, tá, não tem problema, pode plantar, não quer dizer que tem que plantar só no tijolo, não, pode plantar no vazinho, no tronco e tudo, mas sempre deixa a raiz por cima de tudo, tá, vai usar esfagno no plantio em tronco, você coloca o esfagno por baixo e a planta por cima, vai plantar em um vaso, coloca substrato por baixo e a planta por cima, sempre deixa essa parte aqui, o sistema radicular da planta livre e sem nada, tampando ele, porque assim você tem um resultado melhor, levei muito tempo para, né, descobrir isso, porque geralmente a gente acha o seguinte, tem que tampar as raízes, tem que plantar igual esses outros tipos de planta, mas na verdade não, são plantas aéreas, vamos dizer assim, plantas epífitas, né, na verdade, e para que elas desenvolvam, elas precisam simplesmente de ficar livre e respirar um pouco, tá, então segue a dica aí, faça o plantio no tijolo, em um primeiro momento não fica tão lindo, tá, mas conforme passa o tempo, essa aqui deve ter uns 15, 20 dias, ela já começa a enraizar, desenvolver, ficar a coisa mais linda, tá, então, por mais feia que esteja a sua catiléia, por pior que seja a situação da sua catiléia aí, faça esse plantio, faz que eu tenha certeza que dá certo, mas ó, tem que molhar basicamente todos os dias, quem mora em regiões muito quentes, todo dia, quem mora em regiões mais úmidas, dia sim, dia não, ou quando você perceber que secou a umidade aqui, porque vai secar muito rápido, tá, o tijolinho ele é poroso, então ele vai sugar a umidade que fica ali nas raízes, e vai secar extremamente rápido, então, para vocês terem uma ideia, ontem, aqui choveu, né, olha só, a orquídea que está no vaso, ó, tá vendo, olha ali, ó, a umidade nas raízes, tá vendo, até no tronquinho aqui, ó, a gente vê a umidade nas raízes, e olha que está no tijolinho, então seca bem rápido, tá, geralmente no início seca mais rápido, conforme vai passando o tempo, vai segurando um pouco mais a umidade, mas é muito importante isso, porque a planta pega a umidade que ela precisa, e aí a umidade excessiva sempre vai embora, e nunca traz risco de doença para ela, tá bom, então acompanha o canal aí, para a gente ver, esse nosso projeto de vanda, né, em uma catleia aí, eu tenho certeza que vai dar certo, vai acompanhando aí, que logo logo, eu volto para mostrar as novas raízes aqui, ó, e a planta desenvolvendo, cada vez melhor, tá, uma dica legal, quando plantar desse jeito, de preferência, coloca próximo de uma parede, tá, porque aí essas raízes vão sair, e desenvolver, né, raízes mais aéreas, assim, é, sempre viradas para onde tem uma certa umidade, então a parede geralmente mantém, uma umidade por mais tempo, né, aqui eu não coloco, porque é um ambiente assim, que é o último lugar que pega sol, e geralmente a catleia gosta de muito sol, né, então as minhas ficam todas aqui, nesse ambiente aberto, mas fica a dica aí, tá bom, mantenha a umidade sempre, e lembre-se que não existe molhar orquídea só uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, dependendo do plantio igual esse de hoje, vai ter que molhar todos os dias, ou então dia sim, dia não, tá bom, então fazendo aquilo ali rapidinho, você vai começar a ver esse desenvolvimento, essas raizinhas novas, né, e aí, depois de um tempo, chega nesse ponto aqui, que eu mostrei para vocês, que está incrível, e eu vou continuar mostrando o desenvolvimento dessa plantinha, tá, ó, quem quer plantar também, é, no substrato, igual eu falei, ó, raízes livres, tá, deixa livre, só por cima, olha ali também as pontinhas saindo, ó, né, então dá certo, mas é bem mais lento, gente, bem mais lento, isso aqui, ó, já tem tempo que eu plantei ela, agora que está desenvolvendo, essa aqui eu plantei depois, olha ali, já tem bem mais raizinha desenvolvendo, né, e essa aqui também, né, sem falar nessa, que foi bem mais recente do que todas quase, né, e olha aqui, né, então, é um plantio legal, e que traz resultado mais rápido, sem enraizador, sem, é, adubo, e sem nada desses produtos aí, que muita gente, né, acha que sempre tem que ter, que se não tiver, não desenvolve, não é assim não, faz esse plantio, depois volta aqui e me conta, se você já fez, deixa aí nos comentários a sua experiência, mas não vale plantar e não molhar, tá gente, se plantar e não molhar não dá certo não, tá, porque às vezes o pessoal vem cá, segue a dica e vai lá e fica molhando uma vez por semana, num lugar quente, a planta não consegue, né, então tem que seguir todas as dicas, tem que plantar direitinho e molhar direitinho, para ter resultado, porque senão não tem, tá bom, e aí a gente vai terminar com os nossos dentals, olha que lindo, o desenvolvimento, o tamanho da haste, né, e tem um outro ali roxinho, só para encerrar o vídeo, que hoje ficou grande esse vídeo, hein gente, ó, abraçava aqui também no tijolo, a haste floral, e aí pessoal, se vocês gostaram do vídeo, gostou do plantio de hoje, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, e também de ativar o sininho de notificação, para sempre que eu mandar novos vídeos, vocês receberem aí, tá bom, um beijão para todos, fica todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau gente, os deem falsos também, raízes livres, só que eles estão no tronquinho, depois eu vou testar no tijolo, que eu tenho certeza que vai dar bem mais certo, e vai desenvolver bem mais rápido, mas é isso, tchau, tchau gente, tchau, tchau,